Música Ah, cinco minutos Que serve aqui E como um O sonho permanece, o susto triste ao canto da boca. Há cinco minutos, se vê o carro, a espiar o gesto, Há cinco minutos, o susto muito, o susto em fonesco, Foi e da noção como o tempo passa como a divina graça E eu dos olhos enxuto Mas foi o termasso Que é que o castigo na alma aparece A gente desce E ela vem Em cinco minutos Há cinco minutos Estive lembrado Do tempo passando Do tempo em que andava Foi por ela Sonhando a curar Há cinco minutos Fiz contas à vida E aquilo foi breve Mas não é caldo Nem fazes a vida E aquilo daí Foi a internoção Foi a internoção O de massa Com a divina graça E os olhos enxuto Mas foi o termasso Que é que o castigo na alma aparece A gente desce A gente desce E assim que não tos A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA